Quem fez minha mãe uma peça? Parabéns, crianças! Vocês, ó, estão fazendo a lição e estão sendo muito cultos. Fico orgulhosa de vocês. Eu quero agradecer a Luciana Casagrande, a secretária de Cultura do Paraná, o nosso estado incentivando a cultura também, a Romilda, que é essa figura aqui, muito simpática, prazer, Romilda, diretora do Cinema na Praça e a todos os integrantes dessa equipe maravilhosa, Josimar e Bertoldo, que deram um grande incentivo e abraçaram essa causa da...